Oi gente, vamos fazer mais ou menos uma série, não sei se vai ser uma série, mas não vai ser uma série, só que eu só quero mostrar um pouquinho de jogo, um pouquinho, um pouquinho. Eu vou ficar dentro de jogo aqui, não me quita, muito, porque é contra 3, eu estou jogando a versão japonesa, primeira coisa que eu vou vir nas opções, porque aqui nessa versão eu vou colocar no modo fácil, e aqui vou colocar 7 vidas, então eu vou começar o jogo, então, vamos jogar 3 na versão japonesa, primeira fase, e os treinos lá, eu vou estar com uma porrada de martelo, e um dá meio que um show, e um show e look, sei lá, o que é aquilo lá, bem, né, não acontece. Ai meu Deus, esse jogo é muito difícil, na moral. Sobre o que eu pretendo fazer? Viu, porque ele é difícil? Eu tenho planos para terminar esse projeto, pelo menos, porque o que eu comecei eu tenho que terminar, só que o compor de uma emerald vai ser mais difícil, porque uma emerald vai ser mais difícil, porque uma emerald vai ser mais difícil, porque uma emerald vai ser mais 15 minutos, e ainda mais se eu não acelerar as batalhas, mas como eu tenho acelerado algumas batalhas, então, ainda sim, é, deixa eu ver que é fácil, não é difícil, só ficar tirando aqui, eu queria voltar com ele, para a verdade, mas, sei lá, gravar sessões de vídeo, eu acho que não seria uma boa ideia, não. Mas eu tô morrendo com um pulo, e aí eu finalmente passo o midpoint, aê, caramba. Eu vou ficar tirando, assim, fica muito mais fácil, ó. Então, as pessoas falam, caramba, deu. A batalha é contra esse boss aí, que eu não sei que boss é esse, mas, quem conhece... E me ouveu, vou cortar até aquela parte. Eu lembro que o tema, de repente, é. Voltamos, galera. O tema que fizeram para ele. Então, é, essa batalha é bem... Essa parte aqui do time, você tem que ir correndo mesmo, é tirar um pouco. Mas, eu não posso parar de falar por quê, tem o áudio do jogo, do Super Mario, com isso. Tem que ir com o tanque, mas ele destói. Talvez tenha sido uma boa ideia eu ter gravado na hora, em vez de ter gravado depois, né? Mas eu não. Chegamos um super chefe, beleza, suízo, super chefe, agora vamos para a segunda parte, que eu sou claro, essa parte veio um avião. Não seria uma boa ideia, não. Eu ganhei uma vida ainda, esses vídeos. E... Mas a gente ficou, e dá um... Reduit. Outra cabeçada. Cabeçada. E... 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 Bom, o que mais que eu pude vir falar? Ah, só para o final de ano. Pois é, Natal chegou. Obrigado. O cenário... O cenário diverso. O cenário político-econômico e tal. Agora vamos pro chefe, galera, pro chefe, pro chefe, pro chefe, pro chefe, pro chefe O chefe eu não vou cortar não, vou cortar nada de partes não Tem que se pegar essa bomba, poxa Mas, bem Agora é o chefe O chefe é o seguinte, tem que tirar aqui, ó Eu sinto bastante realizado porque eu finalmente consegui um emprego Eu vou fazer essa primeira fase, próxima vez, próxima segunda Porque esse aqui não vai ser um... Não, esse aqui é só o contra mesmo Na verdade eu tinha 5 anos E a tela sumiu por causa do descanso de tela, da hora E a tela ficou até instável por causa disso, que beleza, hein Estou piscando na minha tela, droga Isso é ruim Tem que tirar aqui, ó É, não é bom, mas... É, a gente entendeu, entendeu, entendeu Pelo menos que ele atira esse negócio Agora não tem mais bombes, não é muito bom Vai, morre, 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 morre Eu tenho que ir naquele lugar ali No meio ali Que apareceu bem depois Quando o boss já estava com metade do HP, se não me engano É quando ele podia tirar o laser Nossa, eu perdi a minha arma O ataque elétrico dele Eu finalmente consegui desviar dele Eu podia jogar essa bomba aqui Antes eu não joguei Joga essa bomba Eu estava com ele E aí Não sei o que talvez por causa do peso, do console e de Super Nintendo Carregar esse tipo de animação Esse tipo de codificação Coisas do tipo, né Coisas que acontecem, né Passamos essa primeira coisa Ainda mais porque Vamos encarar a realidade Esse jogo foi feito em 2008, se eu não me engano Essa época não tinha tantas ferramentas assim Quanto tem hoje Hoje tem ferramenta demais Bom, esse foi o vídeo que falou Ferramenta que facilita demais a...